Hello, Moto! Pois muito bem! Eu estava com saudade de fazer unboxings de produtos Motorola. E hoje, justamente chega na minha mão o Master, o Mega, o Top, Motorola Edge Plus. Cara, fazia um bom tempo que a Motorola não lançava um flagship, ou seja, um celular top de linha. E esses caras me mandam justamente essa nave aqui. Meu amigo, vamos conhecer agora. A embalagem bonita, simples, né? O logo Edge emprateado. Como sempre, a gente vai deixar o aparelho por último. Leia-me. Este pequeno cartão apenas está ensinando como é que faz a instalação do SIM card. E vem aqui também a chavinha, né? Para você fazer a abertura do slot do SIM card. Aí, ó. Bacana. E vem também, como sempre, a Motorola manda bem nesse ponto. Olha lá. Uma capinha. Um material emborrachado, transparente. Legal, bacana. Vem também um cabo USB do tipo C. Fones de ouvido. É aquele fone do tipo intra-auricular, que eu gosto muito. Legal, ótimo acabamento, tem um ótimo som. E legal que a Motorola continua colocando na embalagem. Vem um carregador também. Carregador esse, que pelo que eu vi, sofreu um pouquinho de crítica, porque não é o mais potente. Bom, pelo menos ele é o Turbo Power. Oferece 5 volts a 3 miliampere, 9 volts a 2 miliampere e 12 volts a 1.5 miliampere. E o aparelho, hein? Esse aqui eu estou muito curioso para conhecer. Legal, já curti a pegada dele. Uau. Nossa, cara, que demais. Olha esse efeito. Olha essa. Nossa, que maravilhoso. Agora sim, hein? Meu, olha que coisa mais linda. A Motorola acertou em cheio nesse design aqui. Que cor bonita. O detalhe das câmeras ficou um pouco diferente, né? A lente maior aqui em cima, aí tem duas lentes meio que grudadinhas aqui embaixo. Bom, não tem jeito, fica com as marcas de dedo. Mas, ainda assim, nossa, estou maravilhado. Que coisa... Uau. Mano, uau. Vamos dar um passeio pelo corpo dele. Na parte de baixo do aparelho, olha lá. O slot do cartão SIM card. Temos um microfone aqui, a porta USB-C e a saída do alto-falante. No lado esquerdo do aparelho, não temos nada a não ser a tela curvada. Aqui em cima, temos o conector do plugue de fone de ouvido 3.5 milímetros. O que é bem legal, né? Um aparelho top de linha, mantendo a conexão do plugue P2. Na direita do aparelho, temos o botão para controlar o nível de volume e o botão para ligar e desligar. Repara que ele tem uma pequena texturinha, né? Para você sentir o botão e ter uma pegada interessante aqui. Bem legal de passar o dedo. E na parte de trás, aqui do aparelho, tem mais um microfone. Aqui no centro, o logo da Motorola. E muito bonito. Consegue ver o efeito? Um LED flash duplo. Aqui estão alguns sensores. E três lentes da câmera. E aqui em cima, nossa, mais um microfone. Bom, ele desligado é de um jeito, né? Agora, e ligado? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, a utilização dele é bem bonita. Aqui na tela inicial, já dá para ter uma boa ideia da tela curvada do Motorola Edge Plus. Deixa o aparelho muito bonito. Pronto, já está ativado. Vou fazer aqui o desbloqueio. Mano, a tela dele é linda, cara. Olha esse papel de parede aqui nativo do Motorola. Olha isso. Que coisa linda. E aí as bordas... Nossa, cara. Sensacional, né? Agora sim, o aparelho tem, né? A Motorola tem aqui um aparelho com aspecto premium. Que lindo, velho. Bom, como vocês viram, o desbloqueio da tela também pode ser por digital, né? Por leitura biométrica. E o sensor está bem debaixo do display. Não é o mais rápido do mundo, mas até que ele é eficiente. Vou fazer aqui uns testes. Olha, já falhou aqui. Ah, ok. Desbloqueou. Deixa eu ver de novo. É para ser franco. É foda, né? Eu não gosto. Embora é uma moda e tal, eu não acho o desbloqueio com o sensor embaixo do display o mais eficiente. Eu sempre vou preferir um sensor físico ou na parte de trás ou na lateral, né? Mas, enfim, é a solução que a Motorola encontrou para poder ter o recurso na sua tela incrível. E realmente a tela é impressionante, cara. Ele é compridão. Tanto que eu achei que a proporção do aparelho fosse 21 por 9, mas não é. A tela do Motorola Edge Plus usa a tecnologia OLED. Possui 6.7 polegadas. O aproveitamento de tela é excelente. Ele vai ter um pouquinho de borda aqui embaixo e uma bordinha mais fininha em cima. Mas, por causa das laterais em cascata, é praticamente 95% da frente dele tela. A resolução desse display é de 1080 por 2340. E a proporção da tela é de 19,5 por 9, contendo 385 pixels por polegada quadrada. Possui proteção Gorilla Glass 5, taxa de atualização de 90 Hz e HDR10+. Olá, tá vendo? Você pode escolher ativar o padrão de 60 Hz ou de 90 Hz. Em 60, é que minha câmera eu acho que não consegue pegar, né? Ainda assim, flui muito bem. Mas, quando eu troco para 90 Hz, nossa, fica bem interessante, cara. Fica ideal para jogos, né? Só para efeito de comparação, bom, lógico, né? Não é muito justo porque eu estou pegando aqui um aparelho de 2017 versus 2020. Mas, aqui, eu tenho uma tela padrão em 60 Hz e, aqui, 90 Hz. Consegue perceber aí a diferença de fluidez? Legal, né? A tela com 90 Hz responde muito melhor. Mas, antes de continuar, deixa eu desativar esse comando por jetos, porque, ah, eu não gosto, cara. Eu sei que todo mundo gosta, é o mais atual, mas eu acho péssimo, cara. Eu sempre vou preferir a navegação por botões, porque, para mim, é... Ah, puta, que alívio, cara. Eu não... Ah, não. Muito melhor. Eu não gosto de navegar da forma nova. Eu sou mais tradicional. E, aí, vai vendo, né? Fazendo aqui um teste, por exemplo, com o Google Chrome, eu posso perceber que as bordas, realmente, elas têm essa questão da borda infinita, né? Que traz a imagem da tela bem para o canto do display. Talvez nem todo mundo goste desse padrão de imagem e dá para alterar. Dentro das configurações do Android, você vai em tela e, aí, nas opções avançadas, você pode controlar a questão da borda infinita. E, aí, você escolhe qual aplicativo você vai usar ou, enfim, não usar o recurso da borda infinita. Por exemplo, eu vou desligar aqui o recurso para o Chrome. E, aí, quando eu volto lá no navegador, olha que interessante, aí as bordas, elas não vão tanto para dentro. O que pode ser, para algumas pessoas, confortável na hora de visualizar o conteúdo. Mas, você tira todo o charme da cascata lateral que tem esse display. Quer pôr de volta? Vem aqui novamente, ativa a função para o Chrome ou para o aplicativo específico. Pronto. E, aí, olha lá. Eu acho que fica bem estiloso, né? Já que a proposta da tela é ter esse efeito, então, eu vou manter. Ou, então, através de um atalho que tem aqui na lateral Edge, né? Você pode configurar... Olha que legal. Percebe como que ele se adapta? De pé aqui na luz melhor. Expandindo. Menor. Expandindo. Menor. E, este mesmo atalho lateral pode ser configurado da seguinte forma. Arrastando ele para baixo, o aparelho abre o menu superior do Android. Arrastando para cima, ele abre os aplicativos recentes. Agora, um recurso que foi apresentado lá no Galaxy S6, lembra? Que era uma espécie de menu escondido na lateral do aparelho. Você arrastando de fora para dentro, ele abre um pequeno menu de atalhos. E você pode editar esses atalhos ao seu gosto. É bem legal. Com isso, você ganha bastante utilidade para essas cascatas laterais. E aí, olha essa imagem que demais, velho. Algumas pessoas reclamam que pode ser muito saturado as cores, mas eu acho lindíssimo. As bordas, olha que interessante, é tela mesmo, né? Pode incomodar na hora de fazer a reprodução de alguns vídeos. Aí vai depender muito da proporção do vídeo original. Como esse vídeo está sendo exibido em 16x9, né? Da sua fonte original, acaba criando tajas pretas nas laterais do aparelho. Já que a proporção da tela é muito maior do que o vídeo original, como eu falei. Agora, se você fizer o movimento de pinça, olha lá, aí ele expande para 100% da tela do aparelho. Mas fica um pouco esquisito a questão da cascata, né? Porque ela puxa a tela para o lado. E aí dá a impressão que você perde um pouco da lateral. Mas, não sei, ao mesmo tempo que é esquisito, é justamente o charme do Motorola Edge+. E como a tela do aparelho opera em 90 Hz, assistir vídeos em 60 fps fica magnífico aqui, cara. Só para tirar a dúvida, olha que interessante. Esse vídeo está na proporção 21x9. Daí, se eu fizer, então, a pinça nesse caso aqui, olha que interessante. Ele preenche também quase que 100% a tela do Edge+. É que como esse vídeo está na proporção 21x9, não tem necessidade de utilizar as curvas da borda do display. E aí, nesse caso, então, o vídeo fica super bem enquadrado. Como todo bom Motorola, temos aqui o aplicativo Moto. Nele, podemos configurar as famosas Moto Ações, que continuam presentes aqui. A ativação e a desativação do LED. A captura da tela com o toque de três dedos. Quando você não quiser atender uma chamada e quer apenas silenciar o seu aparelho. Quando começar a tocar com uma chamada telefônica, basta pegar na mão o telefone. Assim, olha. Legal, né? A ativação da câmera e também a inversão da câmera para a câmera frontal. Deixa eu falar agora um pouco do centro nervoso do Edge+. O Edge+, é equipado com o Android 10. Está aqui, caso você não acredite. E tomara que a Motorola libere a atualização desse aparelho para o Android 11, porque hardware ele tem. O aparelho é equipado com o novíssimo Qualcomm Snapdragon 865, de 7 nanômetros. O que é sensacional, porque esse aparelho se torna então idêntico ao mesmo equipamento vendido no mundo. Sua CPU é octa-core, sendo um núcleo de 2.84 GHz, três núcleos de 2.42 GHz e quatro núcleos de 1.8 GHz. E a sua GPU é a Adreno 650. A memória interna de armazenamento é de 256 GB. O aparelho não possui slot de expansão de memória, mas também não precisa. E todo o seu processamento é impulsionado por 12 GB de RAM. Cara, pensa, Snapdragon 865 com 12 GB de RAM, está de parabéns. É de fato um aparelho premium. Vai conseguir rodar qualquer aplicação pesada numa boa. A bateria é um item bem legal também. São 5.000 mAh. E ela suporta o carregamento rápido de 18 watts, que é o caso do carregador que vem na embalagem. Carregamento rápido via wireless de até 15 watts. E o carregamento reverso de até 5 watts. Ou seja, através do wireless, que tem um sensor aqui atrás, você pode carregar outros dispositivos, fones de ouvido ou até mesmo celulares. E o som? Bom, o Edge Plus é equipado com alto-falantes estéreo. Um alto-falante vai estar aqui em cima e o outro aqui na parte de baixo. Eu não sou muito fã desse tipo de posicionamento. Eu prefiro que os dois falantes deixem para frente, né? Ou seja, para quem está assistindo a tela do aparelho. Mas, pelo menos, ele tem um sistema estereofônico. Mas eu quero poder, então, testar a qualidade sonora dos alto-falantes, caso eu queira, enfim, ficar escutando a música em viva voz. Vamos lá. O Edge Plus é um sistema estereofônico. O Edge Plus é um sistema estereofônico. É bom. Na verdade, é muito bom. Mas não é excepcional. No alto-falante aqui da esquerda, o que fica na parte de cima aqui, falta um pouquinho de sons graves. Os graves, eles são compensados neste alto-falante aqui de baixo. Bom, quando eu digo graves, é uma tentativa de entregar um pouquinho de grave, saindo só do som agudo e médio. Mas o que é legal no Edge Plus é o seguinte. Nas configurações da Motorola, existe um recurso chamado aqui, Moto Audio Jogos. O Moto Audio Jogos, na verdade, ele vai ativar umas configurações pré-definidas nos alto-falantes em viva voz. Mas automático, músicas, filmes, jogos, você vai escolher a configuração que você mais vai curtir. Então, escolhendo um dos três aqui, ou melhor, um dos quatro, ele realmente cria uma melhora na adaptação do áudio. Mas esse recurso, ele funciona a princípio para os alto-falantes e não para o fone de ouvido. Bom, já vi que a tela é sensacional, seu processamento é incrível e o áudio é muito bom. Então, deixa eu ver como ele se comporta com alguns joguinhos. Agora, uma paradinha que é bem legal aqui no Edge Plus é uma configuração chamada de modo game. Tem um botãozinho aqui, escondidinho, no caso da tela, que ele abre algumas opções. Uma delas é ativar uma espécie de botão LR virtual bem no cantinho aqui das bordas. Está vendo? Dependendo do game, você pode configurar, no caso aqui eu vou mostrar para vocês. Eu vou acessar o LR, personalizar, está vendo? E aí eu posso definir aonde eu quero colocar cada botão. O botão R eu coloquei aqui e o botão L vou deixar bem aqui em cima. Beleza. E aí, na hora que eu vou manipular aqui o jogo, eu estou segurando como se fosse um joystick. O botão específico para tiro e o botão específico, olha lá, para mirar. E aí eu posso, então, ficar andando aqui nos meus jogos de tiro. Posso mirar, sem me preocupar em ter que ficar mirando e atirando ao mesmo tempo. Porque aí eu vou ter aqui o meu indicador livre para atirar à vontade, como se fosse um joystick. E as câmeras? Vamos lá. Sendo a câmera principal de 108 megapixels com abertura de f1.8. E presente aqui, estabilização ótica. A segunda câmera tem 8 megapixels com abertura de f2.4, se tratando, na verdade, de uma pequena tela objetiva com zoom ótico de 3 vezes. E também estabilização ótica. E a terceira câmera possui 16 megapixels com abertura de f2.2, sendo essa especializada em imagens ultra-wide. E aqui nos sensores, há um sensor TOF para identificação do ambiente. A câmera traseira consegue filmar em Full HD a 60 quadros por segundo. Mas como é possível ver aqui nas configurações da câmera, nem mesmo em 4K e nem em 6K, é possível filmar em 60 fps. Já a câmera frontal é uma câmera de 25 megapixels com abertura de f2.0. E ela filma no máximo em Full HD. E pelo visto, também não dá para selecionar 60 fps. E ela filma no máximo em 1.5, 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 Uma experiência que eu gosto muito de fazer com os celulares é testar a qualidade de captura do microfone na hora de filmar as coisas, né? Tipo, imagina que você vai num evento, você vai numa festa ou num show e aí de repente começa a tocar a sua música favorita e você quer filmar esse momento. Cara, geralmente os microfones dos celulares não aguentam uma pancada nas caixas de som. Então é o seguinte, nesse momento você está ouvindo o áudio gravado pelos microfones do Edge Plus. Agora você está ouvindo a gravação deste meu gravador aqui profissional. Ele tem outra sensibilidade, é outra coisa. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o meu mini system da Sony, eu vou deixar ele no volume 30, que é um volume alto bacana, mas é só para demonstrar para vocês a sensibilidade desse microfone aqui. Então eu vou deixar aqui a música rolando, vou aproximar o microfone da caixa e vocês vão perceber a distorção do áudio, porque por ser muito sensível a esse microfone... Olha lá, ele já começa a distorcer o áudio. Ouve um pouquinho. Enfim, fica bem ruim, né? Agora, a partir desse momento, é a gravação do microfone do Edge Plus. Vamos lá! Ele é lindo. Eu simplesmente amei o design desse aparelho. E para mim, design é tudo, cara. O aparelho em si é leve, tem uma boa pegada, é um pouco escorregadio, então tem que tomar cuidado para não derrubar essa nave no chão, porque vai estragar. Excelente processamento, ótimas câmeras, uma tela impecável. Esse efeito aqui é muito bacana. Que saudade de ver um aparelho Motorola top de linha como esse aqui. Está de parabéns. Mas não está de parabéns com relação ao preço. Esse cara está custando R$ 8 mil. Ah, Motorola, o que você acertou nesse cara aqui? Errou. Errou rude no preço. Bom, pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação do novíssimo Motorola Edge Plus. O aparelho top de linha da Motorola, finalmente no Brasil. Excelente, cara. Muito bom. Eu teria um desse aqui se não fosse o preço. E se você curtiu o vídeo, então me ajuda. Clica no joinha, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para me dar aquela força. Beleza? Bom, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto